Alexandre Pereira tem 35 anos. Ele é um doador de medula óssea, um doador compatível. O cadastro junto ao hemonúcleo foi feito há seis anos, enquanto ele ainda morava em São Paulo. Mas foi no mês de março deste ano que o Redome, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, entrou em contato com ele, informando sobre a compatibilidade com alguém que precisava dessa doação. Eu recebi um folder quando eu fui doar sangue e esse folder falava da importância. Ele explicava bem a importância. E eu sempre gostei de fazer o bem. Então foi a oportunidade que eu tive. Se tiver que ser, será. Acredito muito em Deus, então fiz o cadastro. Ele não imaginava que realmente poderia ser compatível com alguém. Mas quando foi chamado, não pensou duas vezes. Fez a doação em um hospital de São José do Rio Preto, São Paulo. Quando até me ligaram do Redome, que é o órgão responsável, eu falo assim, tem a possibilidade de ser compatível. Nossa, me deu uma alegria tão grande. Eu quis ligar para todo mundo da família para falar. E aí começamos o processo, mas devido à pandemia, se estendeu mais do que o previsto. Imaginei até que não tivesse dado certo, que tivesse acontecido alguma coisa com o paciente. Aí foi em março entrar em contato novamente e o processo aí foi de uma vez. E graças a Deus, deu tudo certo. Recentemente, houve uma atualização nos critérios para doação de medula óssea. Antes, podiam doar pessoas de 18 a 54 anos. Agora, com uma nova portaria publicada pelo Ministério da Saúde, podem doar pessoas de 18 até 35 anos. Uma medida para garantir o sucesso do transplante. Quem deseja se tornar um doador, precisa procurar o hemonúcleo para fazer o seu cadastro. Ela se dirige aqui, nós fazemos um cadastro e fazemos uma coleta de amostra de sangue. É apenas um tubo, aproximadamente 4 ml, que é coletado. E essa amostra vai para análise. O resultado dessa análise fica em um banco de dados que tem comunicação internacional. Silvia explica como acontece o processo de doação, caso o voluntário seja compatível com quem está na lista de espera para um transplante. Temos dois tipos que são os mais convencionais, os mais utilizados. Um é uma doação por aférise, onde é feita uma punção venosa, periférica, igual é feita a doação de sangue. E você está ligado em um equipamento, onde esse equipamento faz a retirada do hemocomponente, que é o necessário. Leva aí um procedimento muito seguro e muito tranquilo. O outro tipo é a doação que a gente já, todo mundo imagina, que é a doação por punção de medula óssea, onde é feita em um centro cirúrgico. E aí sim é feita essa punção e coleta da medula diretamente nas costas do doador. Alexandre, que se voluntariou para salvar a vida de outra pessoa, ficou feliz demais em saber que cumpriu esse propósito. A minha grande felicidade é essa, é saber que alguém... Eu pude ajudar alguém, de uma forma que dinheiro não ajuda, que nada de outra forma ajudaria. Então essa é a minha felicidade.